Bom dia, sejam bem-vindos ao podcast da Torre, terceiro episódio. Hoje temos connosco a Maria João Gaiate, da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que nos irá falar sobre a incorporação do Arquivo Histórico desta instituição na Torre do Tomo. Seja bem-vinda, Maria João. Olá, bom dia João, obrigada também por esta oportunidade de podermos fazer a divulgação da incorporação do Arquivo Histórico da Imprensa Nacional Casa da Moeda aqui na Torre do Tomo. Obrigada. Muito bem, então falamos um pouco dessa instituição, porque parece-me que é das raras instituições em Portugal que rivalizam em termos etários com a Torre do Tomo, com a Casa da Moeda. Exatamente. A Casa da Moeda já tem mais de 700 anos de história. história. As primeiras notícias datam dos finais do século XIII, junto à porta de Santa Cruz. ao longo do tempo teve várias localizações na história. Esteve também na Rua da Calçaria. mais tarde, em 1720, estabeleceu-se na Rua de São Paulo, junto ao Rio. Posteriormente, dois séculos depois, passou para as chamadas Avenidas Novas, ali no Arco do Cego, junto ao Instituto Superior Técnico de tamanho, ali na Avenida António José de Almeida António José de Almeida. Aquele edifício muito bonito? O edifício dos anos 40. Exatamente. Dos anos 40, desenhado pelo arquiteto Jorge Segurado e que, para lá passaram, em 1941, todas as atividades, todas as valências da Casa da Moeda na altura, passava, como em agora, a cunhagem de moedas, medalhas, em 1845 a repartição de papel selado foi também incorporada, ficou-se com mais essa valência da impressão dos selos, em 1882 incorporou-se também as contrastarias, com a marcação dos locais preciosos, de peças preciosas, de anéis, aquelas marcas das alianças e dos anéis, ouro e visaria e relógios também, e ao longo do tempo as atividades foram-se mantendo e também se foram atualizando, temos hoje em dia, para além da emissão do cartão do cidadão e do passaporte português, temos também uma área ligada com a inovação tecnológica, portanto, que é o INSEB Lab Inovação, que estabelece parcerias com outras instituições com o objetivo de inovar na área de produção de segurança eletrónica. Temos uma instituição, no fundo, que acompanha toda a evolução do Estado, tanto em termos administrativos como tecnológica. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso é a Casa da Moeda. A Imprensa Nacional? A Imprensa Nacional foi criada com o Alvará do D. José em 1768, uma criação pombolina. Exatamente, exatamente. Situa-se ali junto ao Largo do Rato, entre o Largo do Rato e a Rua da Escola Politécnica. Exatamente, na Rua da Escola Politécnica e o Príncipe Real. É muito sui generis a sua localização, porque encontra-se ali desde sempre. Ah, nunca mudou. Nunca mudou. Fico para sempre no mesmo local. No início, alugou-se o edifício do D. Fernando de Leronha. Posteriormente, em 1895, ele foi demolido e foi construído até 1913, um novo edifício. Ou seja, no mesmo sítio. No mesmo sítio. E desde então tem sempre realizado as suas atividades no mesmo local. No mesmo local. Produção editorial e também a impressão do diário do antigo Diário do Governo, agora o Diário da Rede Pública e agora o seu formato eletrônico. Portanto, também acompanha a evolução tecnológica que o Estado sofreu. Sim, sempre. Exatamente. Todas essas evoluções têm uma consequência na documentação. Falamos agora um pouco sobre o arquivo histórico. Esta documentação incorporada. Sim. A documentação incorporada, no fundo, reflete todas essas atividades. De que forma de quatro, em termos de quantidades? Sim, foi realmente um fundo bastante grande. Não é todo. Não foi todo. Não foi todo. Não foi todo. Cerca de 8.900 livros, 1.800 maços, mais ou menos um quilómetro de documentação que está aqui. Metros lineares. Exatamente, 982 metros lineares. Esta incorporação, para quem já visualizar, não seja arquivista, o objetivo é a transferência de uma instituição para outra, não só da guarda física da documentação, mas também de ficar responsável por ela, não é? Exatamente. Houve um protocolo. Sim, houve um protocolo de doação entre a DELAB e a Imprensa Nacional Casa da Moeda. O objetivo era, no fundo, fazer a conservação e preservação da documentação e poder divulgá-la, chegar a mais leitores. Na Imprensa Nacional Casa da Moeda, nós tínhamos o arquivo histórico aberto ao público. Aqui, irá ser possível também divulgar essa definição. Que já está online. Exatamente. Aqui na Torre já está disponível online. São cerca de 18.000 registros já estão disponíveis no Crava. Sim. E que os leitores podem fazer a consulta. O arquivo histórico, aliás, os arquivos são espelhos das instituições e ele encontra-se dividido em dois subfundos. Exatamente. Com a incorporação, decidimos manter a mesma essa distinção entre Casa da Moeda e a Imprensa Nacional, devido ao facto de elas têm, por vezes, alguma sobreposição. Sim, mas quisemos manter essa divisão, porque são duas instituições realmente numa história riquíssima e quisemos fazer essa distinção através das séries mentais e sociais. Foi em 72 que foram reunidos, não é? Exatamente. Em 1972, tornaram-se... Esse protocolo, de facto, quase 9.000 livros, quase 2.000 maços... Exatamente. Foi realmente... Como é que foi a transferência? Exatamente. Pois, em 2022, no início de 2022, houve uma abertura de um concurso público, ao qual ganhou esse concurso a empresa EXPM, que nos ajudou, de facto, aqui a fazer um conjunto de trabalhos, porque não é só pegar na documentação e trazer para cá... Temos várias normas e procedimentos a respeitar, da DGLAB e também aqui na Torre do Tom. E fizemos, foram várias as fases dos trabalhos que foram realizados, desde primeiro a sua retirada da estanteria e acondicionamento em caixas. Depois foi feito um tratamento por anóxia, onde a documentação ficou toda dentro de uma bolha... Sem oxigênio. Sem oxigênio, sim. Para matar os bichinhos. Os bichinhos todos para deixarem de existir, pronto. E fez-se também, posteriormente, a higienização, toda a limpeza da documentação, que eram livros, que eram maços. Foi realizada as guias de remessa e os autos de entrega, que teve como base também os inventários existentes. Toda essa transferência foi depois, posterior à incorporação também, porque a Imprensa Nacional Casa da Moeda fez também a doação da estanteria móvel. Sim, que está no depósito, depois teremos a ocasião de ir ver. Exatamente. Essa estanteria foi toda... sofreu ali uma manutenção e foi reaproveitada aqui nas instalações da Torre. achámos que devíamos fazê-lo e não, uma vez que ainda estavam bem também para a sustentabilidade do nosso planeta, não deitarmos... Sim, reaproveitarmos... Reaproveitando... 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 Exatamente. Reaproveitando os materiais e acho que foi também importante. Ou seja, no fundo, este processo de incorporação, ao transferir de uma instituição para a outra, quer na responsabilidade legal, quer também da localização, patrimônio físico, isto permite também que atinja mais pessoas, ou seja, seja à exposição de mais pessoas. Exato. Quer no acesso online, quer na nossa sala de referência e está também cá outra documentação relacionada com essa. Sim, sim, porque existe documentação que se interliga com a da Casa da Moeda e com a da imprensa nacional. Sim, sim, em ambas as instituições, estamos lá, da história económica do país, praticamente. Exato, exato. Existem muitos paralelos com outras instituições. Quanto tempo é que demorou a transferência, desde o seu início até... Portanto, os trabalhos realizaram-se entre maio e dezembro de 2022. A transferência propriamente dita da documentação ocorreu entre outubro e dezembro de 2022. Foi, de facto, ali uns meses muito exigentes, mas correu tudo bem. Um quilómetro de utilização é praticamente... Exatamente. Exatamente. Foi um trabalho que acho que vai dar... Já deu fruto, já temos também aqui as consultas dos leitores na Torre, que fazem as suas pesquisas, não só nas séries documentais que já conhecíamos na Casa da Moeda, mas também em outras séries documentais relacionadas com a Contracedaria. Muito bem. Muito bem. Vamos, então, ver... Vamos agora ao depósito e vamos ver os documentos propriamente ditos. É isso. Ao vivo e a cores. Então, estamos aqui no depósito da Torre, onde se encontra a documentação da Impressivacional Casa da Moeda. Essa documentação foi acondicionada em uma gestanteria atrativa, como referimos, e vamos agora vê-la propriamente. Exato. Onde ela se encontra. Exato. Tínhamos visto que o documento mais antigo era de... 1517 e estamos no depósito, na sala onde está a documentação Casa da Moeda propriamente dita. Porque elas são separadas. Estão separadas. Portanto, aqui nesta sala está a Casa da Moeda, noutra sala está a documentação da Impressivacional. A Impressivacional. Não puderam ficar todas juntas devido ao espaço. São a Casa da Moeda mais antiga, portanto, o livro 1517. É o livro de registro da receita e despesa da conta do Tesoureiro. E depois encontram-se também os registros gerais do Tesoureiro, as entradas materiais e também dos metais preciosos. Portanto, do ouro, o ouro do Brasil. Exatamente. Com as contribuições extraordinárias no período das invasões francesas. Ah, portanto, as contribuições que os portugueses tiveram que dar para apelhar o conflito. Exatamente. Exatamente. Temos também a outra contribuição quando se extinguiram as ordens religiosas. Também temos uma série documental relacionada com esse episódio. E temos aqui alguns dos livros que vocês podem ver, encontram-se também restaurados. Esses são os livros de registro geral do Tesoureiro. Os que estão acondicionados em papel ácido frio encontram-se, pronto, são aqueles que estão... Que temos aqui. Esses são os que estão restaurados. Eles estão restaurados e aqueles ali... Os papel ácido frio são os que podem estar mais danificados aí, tiveram um acondicionamento mais cuidado, pronto. Outros estão... Portanto, muito das receitas que vieram no tempo dos descobrimentos, portanto, da Índia, do Brasil... Da Índia, não tanto, mais do Brasil. Não tanto, mais do Brasil. Portanto, a série documental dos manifestos do ouro... Dos navios. Dos navios que vieram do Brasil. Uma série que contém 1.300 livros, que testemunham as entregas feitas nos navios, pronto, que vinham... Estadar à história económica de dois países. Exatamente. Que vinham do Brasil para Lisboa e que também podemos ver um exemplo aqui nesta documentação. E temos aqui do século XVII. Exato. 1646, 1647, 1631, portanto, período filipino, não é? Exato. Portanto, não... É algo que funciona inúteamente? Sim, sim, claro. Claro, claro. Desde o século... Do final do século XIII até hoje. Então, os livros do manifesto do navios que vinham do Brasil é uma das séries que está presente aqui na... Na documentação da Casa da Moeda, sim. Que vemos aqui. Sim. Tudo isto são manifestos... Exato. São cerca de 1.300 livros... E temos aqui... Dos quais temos aqui um exemplo. Este livro veio na nau Nossa Senhora da Conceição. Portanto, estes livros acompanhavam as nãos e tinham todas as remessas entregues e que vinham do Brasil, neste caso do Rio de Janeiro, para Portugal, para Lisboa, onde eram entregues na Casa da Moeda. Sim, sim, sim. Era na Casa da Moeda que entregavam também as mercadorias, do ouro... Os metais... E era tudo conferido através... Sim. Era tudo registado aqui nos livros de manifestos. Este, por exemplo, temos... É datado de 1737, veio do Rio de Janeiro, na Nossa Senhora da Conceição, no segundo comboio. Portanto, as nãos vinham comboiadas... Há comboiadas por navios de guerra. Por navios de guerra. Por navios de guerra. Por causa dos navios... Corsários. Corsários. Exatamente. Aliás, isto é interessante porque o nosso primeiro podcast é sobre um dos comandantes, um desses navios de guerra que, precisamente, participa num comboio de navios que vão e vêm do Brasil. Exato. É curioso... A documentação da Casa da Moeda interliga-se com a existente... Sim. A vida económica é... E a da imprensa nacional também. Do país, não é? Este livro é o livro sexto, do registro do Manifesto dos Cabedais, que vieram no cofre sexto da nau Nossa Senhora da Conceição, segundo comboio da Frota do Rio de Janeiro, que chegou a esta cidade, em 28 de outubro de 1737, a cargo do Capitão de Mar e Guerra, João de Pereira dos Santos, sendo comandante desta frota, o coronel Luís de Abreu Prego. Depois, aqui tem os vários registros. Recebeu de 1% do ouro o dito tesoureiro Francisco Xavier. Os diamantes e demais pedras preciosas entregaram-se ao tesoureiro da Casa da Moeda, Francisco da Costa Solano, para fazer a entrega às partes e receber 1% do uso. Era o imposto... Exatamente. O reino é o Estado. Portanto, as naues vinham convoiadas e pagavam esse 1% lá, porque era o pagamento dessa salvaguarda do que vinha na nau. Portanto, o que a nau transportava era, tinha depois o pagamento do respeito e do imposto do 1% na Casa da Moeda. Estes livros são realmente muito curiosos porque têm, não só já são impressos, e têm também o registro de manuscrito. Sim, porque vemos a parte impressa e depois o tesoureiro, etc. Bem, este aqui é o do navio, portanto, para a tripulação, encarregado... Sim, o escrivão, portanto, iria preenchendo e depois existiam as assinaturas dos intervenientes nesta entrega. Entregou ao dito cofre nesta nau, um embrulho em que diz que vão 448 mil reis, com a marca à margem. Portanto, a pessoa que entregava normalmente fazia uma marca. É curiosa a expressão de que lhe fará a entrega na Casa da Moeda, na cidade de Lisboa. Exatamente. Levando-nos, Deus, a salvamento à vida. Sim, 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 sim. É muito, muito curioso e é engraçado de que, pronto, colocavam essa dita proteção divina, não havia só a dita proteção. Mas está no próprio documento. Está também no próprio documento, sim, sim. Portanto, esta documentação é muito relevante não só para os investigadores brasileiros, como também para os investigadores portugueses. Portanto, o ciclo do ouro e dos diamantes estará aqui, toda a entrada em Lisboa. Exatamente. Neste período, sim. Vai entre 1710 a 1820, portanto, cerca de um século. Um século. Agora vamos, aqui é um caso bastante interessante, na minha opinião e na nossa opinião, que é o seguinte. Isto é um documento antigo, que não é o que nós temos aqui. 1540, é o livro de receita e despesa. O livro de receita e despesa de 1540, um livro de contabilidade. e sucede que nesta época, portanto, os livros, o papel não era caro, era algo que não havia grande abundância dele. E o que acontecia é que eles reutilizavam para os documentos antigos. E o que muitas vezes acontece é que nós encontramos em documentos do século XVI e em livros do século XVI, documentação do século XIV, do século XV. Portanto, a envolver como contracapa, como proteção. Sim. Como suporte da encadrenação. Como suporte da encadrenação até. E descobrem-se as coisas mais extraordinárias nesses casos. Exato. Exato. Foi o que aconteceu aqui com o livro. Foi o que aconteceu aqui. Com este livro de 1540, de receita e despesa do tesoureiro, que, no âmbito de uma tese de doutoramento, que foi feita sobre a encadrenação Manuelina, a doutora Margarida Seixas da Cunha, consultou no nosso arquivo, na Casa da Moeda, estes livros. E, quando fazia a consulta, encontrou, dentro da própria encadrenação, o que depois, a posteriori, se veio a descobrir que seria um fragmento litúrgico. O professor Ayros do Nascimento fez também um artigo sobre esta descoberta e foi dentro deste livro que o fragmento estava servido de suporte à encadrenação e que alguém, alguns no tempo... Reutilizou, no fundo era a sustentabilidade da altura. Exatamente. Este livro foi restaurado depois, em 2012, e, como podem ver, as nervuras foram todas colocadas de novo e, na altura, conservou-se aqui... Isto é o original. Exatamente. Exatamente. E cá está. Isto são documentos, portanto, medievais, não sei se conseguem ver aqui, até em cor... Sim, portanto, este aqui até está... Portanto, foram fragmentos e documentos encontrados junto da encadrenação que estavam a servir de suporte à mesma. Já está. Isto foi introduzido num livro de contabilidade. Nós vemos até aqui o corte... O corte... Da própria... Exato. Estamos agora junto da documentação do subfundo da imprensa nacional, que é constituído, maioritariamente, pelos livros de registro de obras, livros de registro da fábrica de letra de tipo e cartas de julgar, incluindo os registros do Diário do Governo e das atividades da Escola Tipográfica, que funcionou na instituição desde a sua criação até o início dos anos 80 do século XX. Então, estamos de volta aqui à sala de reuniões e temos aqui um caso interessante de moeda falsa. Exatamente. Temos um ofício de 1867, recebido, chegou-nos da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda e que punha em causa aqui a autenticidade das moedas brasileiras. Este ofício vinha acompanhado dentro aqui deste envelope lacrado de uma forma confidencial e urgente. Está mesmo escrito confidencial e urgente. Exatamente. Vinha aqui um exemplar de uma moeda brasileira e o conselheiro solicitava à Casa da Moeda que se fizessem a análise da autenticidade desta moeda nos laboratórios da Casa da Moeda. Portanto, já existia na altura, havia laboratórios, analisavam... Exatamente, a autenticidade. Casos de moeda falsa... Exato. Portanto, o valor da prata... Sim. Sim, possivelmente o que seria em causa era precisamente a quantidade de prata que estaria nesta moeda. Não sei se dará muito bem para ver, mas está aqui metade de uma moeda. Sim, portanto vinha a moeda e depois foram... E vinham bocadinhos, umas lascas de limalha que os falsários possivelmente tentariam passar por prata, mas isto de prata nem o brilho tem. Exatamente, pois é. Mas, portanto... Pronto, a documentação tem, de facto, algumas curiosidades. É verdade, sim, e era uma atividade, portanto, na altura, provavelmente, isto é uma moeda brasileira, mas circulavam, enfim, circulariam moedas de vários países, porque é o metal precioso é que contava. Sim, sim, sim. Portanto, muito bem, temos aqui um caso interessante. Sem dúvida. Mas, João, agradeço-lhe de ter estado presente connosco aqui no podcast da Torra. Obrigada. Obrigada também pela oportunidade. E até breve. E até breve. Muito obrigado e até ao próximo podcast. Tchau, 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 tchau.